E vai começar a maga-seee! Velocidade de recarga. Determina a rapidez com que um operador recarrega a arma. simpera ... ... ... Vamos lá. Velocidade de movimento. Ela determina a rapidez com que o operador se move com a arma na mão. E ela não afeta a velocidade do operador quando ele está agachado. Para essa arma, existem dois mods que fazem essa mesma função. Eu só vou mostrar um, o outro faz exatamente a mesma coisa, só para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Vamos lá. 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 Capacidade do pente é a quantidade máxima de balas que a arma pode ter no pente Capacidade do pente A área de mira é a tolerância que a arma tem para fixar o alvo e começar a atirar nele Então você não precisa ficar no centro, pode pegar um pouco para o lado que a arma vai continuar atirando Isso ajuda muito quando você está se movendo Precisão, quanto maior a precisão, menos os projéteis vão se dissipar do alvo Para essa arma existem dois mods que fazem essa mesma função Eu só vou mostrar um, o outro faz exatamente a mesma coisa, é só para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Alcance É a distância limite para que o operador comece a atirar Precisão, quanto maior a precisão, menos os projéteis vão se dissipar do alvo Cadência Ela determina a rapidez com que a arma dispara os projéteis O curioso é que esse foi o único mod em que o sem mod matou primeiro Mas se vocês olharem na câmera lenta Vocês vão ver que por algum motivo A munição acabou se dissipando um pouco mais em alguns momentos Isso! Tchau, tchau. Tchau, tchau.